Leve, levemente Sentila no escuro um odor A tensão do medo puro Salto o muro, cuidado com o cão Vejo onde ponho um pé e numa mão Encosto ao vidro um anel de brilhante É de pancaria a fingir diamantes Salto a janela com muita atenção Ponho-me a escuta, bate-me o coração Sabem que me escondo na vela de Ninguém comparece ao meu nome de dor Porta atrás porta e no corredor O foco de luz no último setor No Espanhol escala um sorriso cruel Atrás da última porta, cama de do céu Salto para cima, experimento com o céu Onde era sempre é só solidão Sabem que me escondo na vela de Ninguém aparece ao meu nome de dor Os meus amigos encerrados no jardim E agora mais ninguém confia em mim E agora mais ninguém confia em mim A CIDADE NO BRASIL 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 Era só pra brincar ao cinema negro Os corpos do lago eram descendo e não fiz em esprego